Essas realidades não podem ser violadas. A vida humana é sagrada e o que significa? Qualquer ameaça a ela é uma ameaça para o seu amor. Já no dentro de matéria, a criança tem suas características pessoais. A criança não é parte da mãe nem da demônio dela. O último matéria é o seu doverubar, que merece o meu cuidado e respeito do território sagrado. A natureza possui seus caminhos. E sempre há de liberdade e inteligência. O filho não pode ser muito atado, mas devido a amar e desesperado. O filho tem que ser planejado na maturidade íntima da família. O meio conjugal é o altar da casa. Quanto mais espontânea for a relação sexual do casal na noite de Jornal do Rio, tanto maior será a qualidade do existencial da criança. O termômetro disso também é um documento intelectual. O amado do irmão. O filho amado do irmão. O filho amado do irmão. O irmão é amado do primeiro programa. Que a vida seja uma força crescente. Toda pessoa possa o direito de ser feliz. E assim vai gravar em 582 horas e não vou publicar. Vou deixar os meus filhos no ar. Quando eu vou ver, o político pode perder, o dinheiro é deles. Eu não quero. Não tenho um volume. Não precisa ver o que eu vou publicar, mas eu não quero. Não tenho um tempo. Mas é uma coisa interessante. Todo dia. Nós estamos escrevendo. Quanto é o volume. Não tem um vídeo. Já são 15. Vim falar com você. Você quer ver o volume. Cada volume. É o volume. Eu não sei quando terminar. Os ações vão aparecer. Nós temos o contexto dele. A expectativa de dar uma palavra. De fé. De luz. De esperança. A todas as pessoas. Então, só para vocês que falem conhecimento, eu já falei um pouco mais vezes. Então, é grande. Eu sei que é grande. Hoje são 15. Mas, antes do tudo, poder dar um recomembro de beijo. Pode perder esse vídeo um pouco. Eu vou entrar só mais no recomembro de essencial. Pode, 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 bastante. Então, só para vocês se ater, preocupar, se leve. Não publica. E é que esse vídeo tem quatro pontos que nós estamos trabalhando com ele. A bibliografia é a Bíblia e a Cabeça do Padre. Não consigo ver um vídeo. Não vejo nenhum vídeo. Eu sei a cabeça. Então, eu consigo ver a Bíblia. A bibliografia é a Bíblia. Novo Testamento, Velho Testamento. E muitas situações aqui. E a Cabeça do Padre. Não é a Cabeça do Dicionário. Funciona. Só para vocês que trabalhem com esse vídeo. Podemos. Podemos.